Olá amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei um exemplo do uso do algoritmo da divisão. Vamos fazer aqui uma divisão por 9. Então, para começar, vamos escrever aqui a tabuada do 9. Pronto, beleza. Agora vamos dividir 72.018 por 9. Temos 7 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 0 centenas, 1 dezena e 8 unidades. Como 7 é menor do que 9, a gente começa a divisão pelo 72, pensando que esse 72 representa 72 unidades de milhar. Então, 72 unidades de milhar dividido por 9 dá 8, 8 vezes 9 é 72. Então, na divisão vamos ter 8 unidades de milhar, certo? Aí não sobra mais nada. Esse 0 que a gente está baixando aqui representa que temos no número 0 centenas. Então, a casa das centenas vai ficar vazia. A gente não deixa vazia, a gente põe um 0 lá. Então, a gente passa para a próxima casa. Esse 1 representa as dezenas. Então, temos uma dezena para dividir por 9. Ainda não dá porque 1 é menor do que 9. Então, a casa das dezenas também vai ter um 0. E a gente baixa o próximo algarismo. A gente começa a pensar no próximo algarismo. Nós temos, portanto, 18. 18 o quê? 18 unidades. Agora, vai dar para realizar a divisão. 18 unidades dividido por 9 dá 2 unidades e não sobra mais nada. É por isso que 72.018 é igual a 8.002 vezes 9. O quociente é 8.002. 9 é o divisor. 72.018 é o dividendo. E 0 é o resto. Não sobra nada. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo aqui para treinar mais essa técnica. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!